Eu sei que o nosso dedão não mais solta na minha mão Te conheço como a tal da ui vinha do rabetão Dança no wave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada também com o pão no chão Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não cai em qualquer papinho Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não cai em qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Desliza menina, só vem, desliza com a bunda neném Olha nessa bitch, no quarto tá nua só Ela já faz meu harém Ela já não quer mais codem Ela quer planta de mação Ela é do tipo que transa a noite toda Mas não volta amanhã Eu compro tudo pra ela porque A bunda dela é meu mundo Olha menina, tô sendo sincero Se tu pedir, eu coloco mais tudo Joga mais gelo nesse drink caro Eles me criticaram, foda-se vocês Olha agora onde eu cheguei Pra ajudar o que foi que você fez Agora ela tem, ela tem o melhor drip Ela tem o rabo raro, 7k 5 minas, todas elas no meu carro Querem seguir os meus passos Você tenta e não consegue Olha o rolling no meu pulso Pois eu grito Não importa o que eu faço Quando eu vejo a bunda dela Mando uma fundo no espaço Quando ela tira aquela roupa Eu tava dando mais um maço Não importa o que eu faço Eu vou tô no espaço Não importa o que eu faço Quando eu vejo a bunda dela, mano, eu volto no espaço Quando ela tira aquela roupa, eu tô falando mais um maço Não importa o que eu faço, eu volto no espaço Eu sei que eu não sou teu dono, mas menina, tô dando a minha mão Se eu te levar pro mandelão, promete que cê desce até o chão Pronto no palco e no quarto na plop Ela sempre tá jogando a patroa, um dia eu levo ela pra Europa Eu sei que ela topa, eu sei que ela topa Eu sei que ela topa, desce com a J Então desliza, desliza, vai jogar nesse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Eu sei que eu não sou teu dono, mas solta na minha mão Te conheço como a tal da uvinha do abertão Dança no wave, mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo popom no chão Ô Juliana, que tu quer de mim? Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, vem jogar nesse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, vem jogar nesse popo Prepara, desce amor, que os mano te colocou Então desliza, desliza, vem jogar nesse popo Prepara, desce amor, que os mano te colocou E aí Adivinha